Boa noite! Comemorações alusivas aos 164 anos do município iniciam com live especial. A minha bandeira será sempre a bandeira de passo fundo. Para mim e para todos nós da gestão, ela é maior do que qualquer cor partidária. A Câmara de Vereadores está aqui representando as ações que todos nós vereadores e vereadoras estamos realizando para bem estarmos aproximando a comunidade de passo fundo. Tribuna Popular destaca a importância do Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. A Organização das Nações Unidas que reconhece, identifica essa data e essa data aqui no Brasil é representada por Tereza de Benguela. Foi uma mulher que foi escravizada. Ordem do dia. A maioria do plenário derruba veto ao projeto voltado à sustentabilidade. Prevê simplesmente a captação da água da chuva para uso, para lavação de áreas comuns, calçadas, pátios, irrigação de gramados, jardins. Só isso. Nós tínhamos na outra legislatura um projeto que previa também o uso para as instalações hidráulicas. Secretaria do Interior passará a ser chamada de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Nós vamos adequar então a secretaria de acordo com a sua necessidade. Com certeza isso vai ser benéfico e principalmente que não tem custo nenhum. Simplesmente se muda o nome, abrindo a oportunidade de acessar novos programas e novos incentivos. E ainda, campanha do Legislativo reforça a necessidade da segunda dose da vacina contra a Covid. Passo Fundo tem os melhores índices na aplicação da vacina contra o coronavírus. E esse título também é seu. Todos os que procuraram a primeira dose deverão retornar nas datas previstas no seu cartão de vacinação. As comemorações alusivas ao aniversário de 164 anos de Passo Fundo iniciaram no domingo com uma live especial. A cerimônia foi transmitida pelo Facebook da Prefeitura e marca a abertura da programação oficial da Semana do Município. Vamos acompanhar um trecho dos discursos das autoridades que participaram do ato. 164 anos que marcam o desenvolvimento de uma cidade que nós escolhemos para viver, escolhemos para estar aqui e prestarmos a nossa colaboração e o nosso serviço. A todos e todas que vivem nessa terra, que se desenvolvem nela, que estudam e que lutam por um mundo melhor, com dignidade, com trabalho, com respeito a todos e todas que vivem na nossa Passo Fundo. A Câmara de Vereadores está aqui representando as ações que todos nós, vereadores e vereadoras, estamos realizando para bem estarmos aproximando a comunidade de Passo Fundo. Das ações do Executivo, do Legislativo e de todos os poderes instituídos. Agradecemos todas as pessoas que, da sua forma, na medida do seu possível, colaboram para uma Passo Fundo melhor. E um feliz aniversário, que esse é o nosso aniversário. Parabéns, Passo Fundo. A nossa cidade é conhecida nos quatro cantos do país pela nossa cultura, pela nossa arte, pelo nosso trabalho, pela nossa pujança, pela nossa coragem, pelo nosso tradicionalismo gaúcho. É uma grata satisfação, dentre os diversos municípios que compõem o Estado do Rio Grande do Sul, ser o deputado que representa o cidadão de Passo Fundo com muita humildade e singeleza nesse momento da história. É uma história difícil que estamos passando, mas que estamos passando juntos. E se no passado celebramos, nos tempos idos, Cabo Neves ou Joaquim Fagundes dos Reis, ou de Gervásio Anis, a vinda do primeiro trem, do primeiro telégrafo, da primeira casa do comércio, Nesse momento, já nos encaminhando para o pós-pandemia, estamos também celebrando boas entregas, resultados que as lideranças de Passo Fundo, juntamente com você, que é cidadão dessa cidade, estão ajudando a construir para o futuro. Parabéns a todos os passofundenses e aqueles que escolheram essa terra, que é a porta de entrada para a região missioneira e ponto de encontro, a todos aqueles que vêm aqui beber das águas do Passo Fundo e que aqui vêm, e com certeza, depois de aqui chegando, não querem mais sair desse torrão querido, e que escolheram aqui para viver. Parabéns, Passo Fundo, pelos seus 164 anos. A minha bandeira será sempre a bandeira de Passo Fundo. Para mim e para todos nós da gestão, ela é maior do que qualquer cor partidária. Temos muitos desafios, mas temos uma certeza, estamos no caminho certo. Nosso coração é cheio de esperança. Temos uma gestão firme, exigente, realizadora, com o pé no chão, ciente do seu compromisso e do seu desafio. Disposta todos os dias a trabalhar por uma cidade melhor. Os desafios são gigantes, temos certeza disso. Por fim, eu dedico este feliz aniversário às nossas crianças. Eu quero dividir com elas esse momento. Elas simbolizam o nosso melhor futuro. E nós vamos trabalhar muito para que esse futuro seja muito promissor. Que Deus abençoe a nossa Passo Fundo. Passo Fundo completa 164 anos e o momento é de esperança. Assim como o mundo inteiro, sofremos com a chegada de um inimigo que ninguém sabia como combater. Tivemos perdas e incertezas. A esperança chegou em forma de vacina. E hoje, podemos sonhar com uma vida mais próxima da que conhecíamos antes da pandemia. Olhamos para o futuro e perguntamos. Qual a Passo Fundo que queremos? O que faz uma cidade melhor? Queremos uma cidade mais humana, com empatia, uma cidade plural e que dê oportunidades a todos que moram nela. Uma cidade que pense no bem-estar dos cidadãos, que ofereça serviços eficientes. Uma cidade que preserve a sua história, que faça com que todos sintam que pertencem a ela e que ela pertence a cada um. Queremos fazer, juntos, uma Passo Fundo cada vez melhor. Feliz 164 anos! A live completa pode ser conferida no Facebook da Prefeitura de Passo Fundo. E para ficar por dentro da programação do aniversário de 164 anos do município, acesse o site www.pmpf.rs.gov.br. Agora o Jornal da Câmara repercute o tema da primeira tribuna popular desta legislatura. Através de uma solicitação do vereador Michel Oliveira, conhecemos as atribuições da Coordenadoria da Igualdade Racial e também a importância do Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Agradeço mais uma vez esse espaço e que bom que a gente conseguiu marcar essa reabertura, essa reintegração. É muito interessante porque, como eu falei, não é a primeira vez que eu estou aqui e ocupo essa tribuna. Mas esse ano especial, com essa Câmara renovada, com quatro mulheres. Mas, enfim, por que a gente está aqui junto com todos os nossos vereadores? Porque a nossa caminhada não é de hoje, vem nossos tempos, vem de longe e nossas lutas também. A Organização das Nações Unidas que reconhece, identifica essa data. E essa data, aqui no Brasil, ela é representada por Teresa de Benguela. Foi uma mulher que foi escravizada, só que ela veio de África e era rainha. Então, a luta dela, aqui ela foi escravizada e a luta que ela conseguiu se reintegrar, hoje em dia diz muito, se empoderar para continuar, para voltar a ser o que ela era, ou seja, uma rainha. Nós temos também a Lélia Gonzalez, que é uma das mulheres muito à frente do seu tempo, que viveu e lutou já trazendo para a sociedade brasileira questões que são das mulheres negras, questões que são especificidades. A ordenadoria hoje tem o foco da desigualdade racial, onde é para a população negra, a população do Bangladesh, senegalês, italiano, indígena, que podem procurar nós, então, juntamente, fica na Moron, próximo à inviolável ali. E nós viemos desenvolvendo trabalhos agora, eu assumi em abril a secretaria, mas devido à pandemia nós estamos trabalhando mais em cima disso, quem precisa pode procurar a Sencas, que é uma parceria, junto conosco, juntamente ali, e tem as outras secretarias também, que a gente acaba ajudando e auxiliando também outras pessoas. Agora, para o aniversário do município, vocês também estarão realizando uma ação especial dia 4, né? Isso, nós vamos estar junto, então, com o município no dia 4 de agosto, no Juvenil, onde vai ter vagas de emprego, vai ter empresas lá, onde vão auxiliar a fazer currículos, a designar para empresas, né, onde estejam procurando para inserir dentro do mercado de trabalho. E no próximo bloco, você vai saber quais documentos foram apreciados pelos vereadores na última plenária de julho. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome. Informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. O momento é de retomada, mas não é hora de relaxar. Te cuida. Contra o coronavírus, não podemos esquecer o mais importante. Use máscara, lave sempre bem as mãos e use álcool em gel. Não te aglomera e respeita o distanciamento físico. Te cuida. Não te entrega para o vírus. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A maioria do plenário derrubou o veto total ao projeto para inserir sistemas de captação e armazenamento da chuva nas novas edificações públicas municipais. A matéria é do vereador Wilson Liu. O projeto é muito simples. Ele prevê simplesmente a captação da água da chuva para uso, para lavação de áreas comuns, calçadas, pátios, irrigação de gramados, jardins. Só isso. Nós tínhamos na outra legislatura um projeto que previa também o uso para as instalações hidráulicas, sanitários e tal. Isso sim causaria despesa, isso sim exigiria projeto. Nós retiramos aquilo e simplesmente só capta. A água que nos telhados já tem uma calha, e a água, em vez de deixar cair no chão, só põe o reservatório embaixo. Pode ser uma caixa comum, pode ser um galão, pode ser uma lata, pode ser um tambor, ou pode ser algo mais, uma cisterna mais sofisticada. Pode ser subterrânea ou pode ser na superfície. Então, ele é de extrema importância social. E por isso a nossa decepção, mas resignadamente nós acataríamos o veto e a gente sugeriu, dada esta independência dos poderes. Mas o projeto é tão simples, mas tão importante, num momento que nós estamos cada vez mais tendo problemas hídricos, cada vez mais com falta de água, cada vez os custos maiores para tratar e tornar potável a água. Então, é uma insanidade nós usarmos esta água, depois de toda essa despesa para lavar carro, para lavar calçada, para lavar pátio, para irrigar jardim, quando nós podemos catar esta água e podemos irrigar. Então, dado ao clamor, tanto da sociedade, a mídia local, também durante o dia debateu, e ao clamor dos colegas, nós decidimos, pelo não acatamento do veto, dada que praticamente não vai ter despesa. e só sugere as novas edificações. Se fosse mexer nas já atuais, bom, aí seria diferente. Então, é muito simples, nós achamos que isso não é uma invasão de um poder sobre o outro, pelo contrário, ambos os poderes serem sensíveis à demanda social e oferecer uma política pública de resultado. Outra matéria constante na ordem do dia era do vereador Gil Krug. Foi aprovada a moção de repúdio à PEC 21, que proíbe que os militares da ativa ocupem cargos de natureza civil na administração pública nos três níveis da federação. Querem discriminar mais ainda os militares? Que isso é medo? Medo da competência dos militares? Pois são disciplinados? Sofrem hierarquia e disciplina? Já somos discriminados? Eu sofri essa discriminação ao ingressar na Casa Legislativa do município de Passo Fundo? Pois a nossa Constituição de 1988, ela prevê que o militar da ativa, com menos de 10 anos a concorrer a um cargo eletivo, automaticamente tem que se exonerar. Menos de 10 anos ele tem que se exonerar para concorrer. Com mais de 10 anos, ele passa para a reserva remunerada proporcionar o seu tempo de serviço. Única instituição, único órgão que precisa disso. É uma discriminação. É uma discriminação. Temos que levar em conta que a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição dogmática. Correto, vereador Janine? Constituída dentro dos fatos, dos dogmas da história. Em 1985 saímos da ditadura militar. A Constituição previu tudo para dificultar a volta dos militares aos poderes. E hoje em dia temos quem? Um presidente militar. Um presidente militar, né, Tchacinho? Com muito orgulho. Esta nobre colega deputada federal pensa em reprimir ainda e distinguir ainda mais os militares. Por que essa discriminação? Eu fico tão feliz quando vimos a inclusão de todos, em todos os poderes, direitos iguais. Mandato passado, quantas vereadoras tínhamos nessa casa? Nenhuma. Essa temos quatro. Tempos atrás, mulheres nem votavam. Hoje votam. Participam da política. Estão ativas. É isso que tem que acontecer. Todos temos que ter os mesmos direitos. Por que uma, desculpa palavreado, meus colegas, uma emenda constitucional tão porca dessas, voltando ao passado, regredindo, se temos que buscar todos os direitos iguais, por que isso? Os outros dois projetos aprovados vieram do Poder Executivo Municipal. Um deles altera a nomenclatura da Secretaria do Interior e outro propõe mudanças no PDDI. O projeto que veio do Executivo foi muito bem formatado, no sentido de auxiliar o alavancamento da retomada da economia em empreendimentos da rede hoteleira e de educação infantil, as escolas, viabilizando que, diante de um novo cenário que nós temos de transporte, em que nós temos aplicativos, transporte público, táxi, as pessoas hoje, elas têm uma mobilidade muito mais avançada, não ocorre a necessidade de que, para cada ambiente de hospedaria, hotel, houvesse a necessidade de uma vaga para estacionamento. E essa alteração, ela proporciona para cada ambiente, para cada quatro ambientes de ocupação, uma vaga de estacionamento. Isso otimiza, viabiliza novos empreendimentos, uma nova realidade para o mercado de passo fundo, trazendo atrativos, empreendimentos novos e alavancando a nossa economia. Nós precisamos muito que passo fundo, a partir de agora, com essa retomada dos serviços, uma cidade sustentável, pensada adequadamente, venha a trazer um momento promissor para a retomada da economia pós-pandemia. Uma mudança de nome, justamente para atender tudo aquilo que uma secretaria tem a alcançar. Muitas vezes, por causa de uma nomenclatura, a gente deixa de ter acesso a algum tipo de programa, algum tipo de incentivo, porque, aparentemente, não cabe naquela secretaria. Com a mudança desse nome, não é simplesmente mudar de nome porque se acha bonito. Nós vamos adequar, então, a secretaria de acordo com a sua necessidade. Com certeza, isso vai ser benéfico. E, principalmente, que não tem custo nenhum. Simplesmente, se muda o nome, abrindo a oportunidade de acessar novos programas e novos incentivos. Encerramos o nosso telejornal com um vídeo da campanha do Legislativo sobre a importância da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A pandemia ainda não acabou, mas, aos poucos, estamos retomando gradualmente as atividades sociais de forma segura. A vacinação é parte fundamental desse processo de retorno e o esquema vacinal precisa ser respeitado. As duas doses da vacina são fundamentais para a imunização das pessoas e todos devem fazer a sua parte nessa luta contra o Covid-19. A Câmara Municipal criou essa campanha para conscientizar a comunidade sobre a importância de se realizar as duas doses da vacina contra o coronavírus. Somente dessa forma é que poderemos retomar a nossa vida social e de trabalho. Faça a sua parte, observe a data da segunda dose e retorne com o seu cartão de vacinação. É ele que vai garantir o seu acesso e certificar a sua correta imunização. Passo Fundo tem os melhores índices na aplicação da vacina contra o coronavírus. E esse título também é seu. Todos os que procuraram a primeira dose deverão retornar nas datas previstas no seu cartão de vacinação. Aqueles que ainda não receberam nenhuma dose devem procurar os pontos de vacinação e buscar mais informações sobre a importância desse ato na redução dos números do contágio após o início da aplicação dos imunizantes. Com a parceria dos veículos de imprensa locais e dos canais digitais do Poder Público, a divulgação antecipada informando os locais e as idades que serão contempladas estão disponíveis para auxiliar na organização da comunidade, possibilitando que as pessoas se planejem para serem imunizadas nos dias e locais corretos, evitando deslocamentos desnecessários. A presidente da Comissão de Acompanhamento, Combate e Enfrentamento ao Coronavírus da Câmara Municipal de Passo Fundo tem uma mensagem para você. Passo Fundo ganhou o título de primeira cidade em vacinação com mais de 100 mil habitantes. E você faz parte dessa história por ter buscado a vacinação. Mas é importante que, além da primeira dose, você complete o seu esquema vacinal para que esteja verdadeiramente imunizado. Contamos contigo, Passo Fundense. E o presidente do Legislativo também trouxe as suas palavras de contribuição. Pessoal, a pandemia não acabou. Continue fazendo a sua parte, usando máscara, álcool gel e, principalmente, faça a segunda dose. Assim, estaremos todos vacinados e protegidos. Lembre ainda de não descuidar dos protocolos de higiene. continue fazendo o uso correto da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social para que, em breve, todas as atividades possam ser realizadas em segurança, com a totalidade da população vacinada e o risco de contágio reduzido. Essa é mais uma campanha da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo. A primeira edição do Jornal da Câmara da Semana termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite! Música 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 Legenda Adriana Zanotto